Eu tô com medo dela, eu tô com medo dela, eu tô com medo dela, pisar a barata, eu tô com medo dela, 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 pisa, pisa, pisar a barata, pisa, pisa, pisar a barata. Guerra. Né? Ponto pra eles, irmão. É igual o cara aqui, mano. É igual assim, ó. Isso aqui é igualzinho o futebol. Vamos dar um exemplo no futebol. Tá 1x1 o jogo. Não, tá 2x1 o jogo. Vamos lá, 2x1 o jogo. O time que tá com 1, tá nos 45 do segundo tempo. Tá ligado? Meu irmão, tá levando a bola, sei lá, vai chegar na área pra bater. Mano, é chance de gol do cara, chega o maluco e dá um carrinho pra vermelho mesmo. Foda-se, pra ele não fazer gol. Mano, foda-se, o cara vai tomar vermelho, mas, mano, as chances do cara não fazer gol agora por ser uma falta, uma marcação, se foda, tá ligado? É, que se foda. Prisão pode? Então, na prisão, o que que eu vou falar? Na prisão você pode se matar. Porém, na prisão é o seguinte, eu acho que trocar soco na prisão não conta como kill. Tá ligado? Trocar soco na prisão não conta como kill. E, teoricamente, tipo assim, eu acho que rolou alguém. Quem foi que foi morto na prisão? Obrigado, Onigo, pelos 100 bits, mano. Almeida, obrigado pelo recebo de 3 meses. Acho que deve ter por aqui. Aqui, foi isso aqui, não foi? Diana morrendo? Deixa eu ver. Vinha um escocudo falando merda sobre os meninos ficarem marcando o presídio ontem, mas olha como a Diana morreu. 3 meses nessa bomba. Ah, Gabri, 14x, o dedê. Não sei se tem alguém aqui vindo, sabe? Nossa, comei. Isso aqui, isso aqui também que rolou, mano, o que o Albaro, o gordinho, fez matar dentro? Isso eu tô falando diante das leis, não tô falando que o que eu falo é lei ou que nada, tô falando o que tá escrito. É errado matar na DP, a galera da França errou, assim como a Rússia ter matado a Diana, errou aí também, tá ligado? Eu vou falar por quê. Porque, tipo assim, eu já tomei taxada por causa dessa merda. Eu tô falando experiência que eu, Gab, passei. Você não pode matar na prisão, que a prisão é considerada, é o mesmo lance da favela. Você não pode ir lá sozinho e matar os caras. Você tem que considerar que dentro do RP você tá numa favela e tem um monte de gente ali. Não é só três setados que estão ali trabalhando, tá ligado? Então, tipo assim, por isso que eu falei que teve erro dos dois lados, tá ligado? Isso aqui é a mesma coisa. O cara tá numa penitenciária. Aqui tem guarda em tudo quanto é lugar, tá ligado? Aqui é o seguinte, é esperar a pessoa sair daqui e ir pra uma outra zona, tá ligado? Matar aqui dentro não pode também, entendeu? Então, possivelmente, é o que eu falei. Olha o chato demais, deixa eu ver. Não, manda aqui pra mim, melhor. Entendi por que pediram pra eu olhar aqui. Por que pediram pra eu olhar aqui, velho? Mas eles mataram na prisão também. Ambos os lados, mano. Galera, eu tô falando que eu, Gab, já passei. Vale lembrar que eu tô há muito mais tempo do que a maioria do que vocês conhecem aí, tá ligado? Então, tipo assim, tô passando o que foi passado pra mim, o que eu sei que pode e o que não pode. Agora, dizer que eu concordo, que eu discordo, não. Eu teria outros tipos de regras pra isso, tá ligado? Então, assim, mano, é isso. Por isso que a guerra tem que ser depois do aeroporto do Trevo, pra não marcar a prisão. É. É, mano, é que, tipo assim, uma guerra liberal na cidade toda é legal. Outra coisa que eu vi reclamarem muito, polícia. Mano, você quer que a polícia não vai na ação, velho? Tá ligado? Código 5, nada acontecendo na cidade. Pô, você acha que o cara não vai? Óbvio que ele vai. Ô, Rick, muito obrigado pelo sub. Tóxica, PUBG, muito obrigado pelo resumo de 3 meses, mano. É o que eu falei. Teve real dos dois lados, tá ligado? Não sei se você vê aqui. Olha a última live do P.L. Vazou o que aconteceu minutos 14 e 15, daí pra frente. Mano, link no meu Discord. Só vejo o que tá aqui no meu Discord, mano. Tá ligado? Deixa eu subir aqui de novo pra ver o que eu tava acompanhando. Ó, o que o P.L. falou foi isso aqui, mano. Isso aqui a gente viu ontem. Eu não consegui liberar o Samurai. O caso dele vai ter que ser analisado lá, velho. Mas ele foi banido porque um policial, alguma ação que ele fez, ele não... Porque agora é obrigado, tipo, gravar a tela nas ações, tá ligado? Agora é obrigado a gravar a tela nas ações. Então, por exemplo, mesmo que você tiver off live, você tem que gravar a sua tela. E aí um cara lá chorou porque morreu pra ele, pediu a gravação da tela do Samurai. O Samurai não tinha a gravação da tela. Mentira. Minha cana até travou, mas isso foi mentira. Porque ninguém dos laranjas pediu a tela dele, mano. Ninguém. Ninguém porque eu falei que não... Mano, eu falei que não era pra pedir, mano. O Samurai sabe muito bem porque ele tomou ban. E não só ele sabe como mais gente sabe, tá ligado? O Samurai sabe muito bem. Isso aqui que o Piu tá falando é mentira, tá ligado? Isso aqui eu posso falar que é mentira. Porque eu tava envolvido na parada, tá ligado? Deixa eu... Deixa eu ajeitar a minha cana, velho. Eu tava envolvido na parada, mano. E eu sabia que eu não queria confusão porque eu sabia que tinha relacionado a gente com a França e eu não queria a gente mexer no saco, tá ligado? Isso aqui foi exatamente por causa da nossa ação contra os laranjas. E não foi... E não teve nada a ver com a gente, tá ligado? A gente não pediu nada. Nada. Nada, 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 nada. O Samurai que ele tá falando não é o Samurai da polícia? Não é o Samurai da polícia? Não foi aquele lance que rolou com os laranjas que ele matou geral e etc. E o caralho é quatro? Então, foi decorrente daí que eu acho que rolou a parada dele, tá ligado? E eu falei assim, mano... Galera, não quero confusão com ninguém da França, deixa a parada quieta, segue o jogo e acabou, mano. O fode que logaram 100 policias ontem por causa da guerra. Tanto que na hora que tava o Coringa e Galeguin tinha 50 policia atrás deles. Sendo que em dia normal dá menos gente. Galera, chat. Eu tô falando com vocês uma propriedade do negócio que eu tenho certeza, irmão. Eu tô falando... Se for o Samurai, que era da França e que tava na polícia... Mano, ele tomou... Rolou ban, rolou não sei o quê. Foi depois da ação dos laranjas. E não foi por nossa conta. Ninguém pediu nada, tipo assim... É... Eu particularmente mandei, eu assim... O Gabriel falei, mano... Deixa quieta a parada e segue o jogo. Tá ligado? Pra não ter dor de cabeça pra gente. Porque se acontece alguma coisa e aconteceu... Iam chegar pra mim e falar que eu fiz isso... Que eu fiz aquilo... Eu fiz aquilo, aquilo outro... E eu não fiz nada. Tá ligado? Eu não... Mano, eu acho que eu nunca abri nenhum ticket, mano. Tá ligado? Então, tipo assim... Eu... Nada, nada. Eu, mano... Segue o baile... Pá... E foda-se. Agora, se foi a polícia que pediu a tela... Se foi o... Não sei quem que pediu a tela... Só não teve nada a ver com os laranjas, tá ligado? Pelo amor de Deus, velho. Não teve nada a ver. Por isso que eu falei que era mentira, tá ligado? Porque... Esse lance aqui de chorar, etc, mano... Tipo, rolou... Rolou coisas, rolou... Tá ligado? Mas se isso aqui tá falando de choro de laranja... Eu já tô falando que é mentira. Pelo amor de Deus... Eu não quero nada sobrando pra mim, velho. Deus me livre, velho. E baniram ele. Porque ele não tinha gravação da tela. Foi isso. Deixa eu ver de novo. E não... Porque agora é obrigado... Tipo, gravar a tela nas ações. Tá ligado? Agora é obrigado a gravar a tela nas ações. Então, por exemplo... Mesmo que você tiver off-live... Você tem que gravar a sua tela. E aí um cara lá chorou porque morreu pra ele... Pediu a gravação da tela do samurai. O samurai não tinha a gravação da tela. E baniram ele. Porque... Mas ele não falou da onde foi. Ele não falou da onde foi, mano. Ele não falou da onde foi, mano. Tá se explicando sem motivo. Sem motivo não, mano. Você tá louco, mano. Você tá maluco. Uma porra dessa aí os caras... Mano, daqui a pouco os caras estão falando... Agora a culpa foi do não sei o que. Tá ligado? Deixa eu ver de novo. Eu não consegui liberar o samurai. O caso dele vai ter que ser analisado lá, velho. Mas ele foi banido. Porque um policial... Ou alguma ação que ele fez... Ele não... Porque agora é obrigado... Mas... Aqui não tem sentido. Porque o samurai tá na polícia, mano. Por que a polícia ia reportar ele... Ele tá na polícia? Ele tava jogando na polícia, galera. Ele não tava na França. Nem em outra facção, mano. Não faz sentido, caralho. Galera, eu não consegui liberar o samurai. O caso dele vai ter que ser analisado lá, velho. Mas ele foi banido. Na ação do banco dos LRJ, o samurai gravou a tela assim. Aliás, te mostrou matando o Estevin. Um policial, alguma ação que ele fez... Na real, não. Faltaram algumas kills, Felipe. Faltou algumas kills dele, mano. Fez. Ele não... Porque agora é obrigado... Tipo, gravar a tela nas ações. Tá ligado? Agora é obrigado a gravar a tela nas ações. Então, por exemplo. Mesmo que você tiver off live, você tem que gravar a sua... É, eu não sei o que rolou. Mano, eu já fiquei maluco. Eu falei pronto. Vão me xingar de tudo quanto é coisa. Não teve nada a ver com isso. Porque, mano, eu já peço pra não me envolver, mano, em nada. Falo, mano, ó. Galera, laranjas aqui é resenha. É diversão. Vocês conhecem o cenário. Vocês têm amigos que, às vezes, não são tão amigos assim. Tá ligado? Mano, faz aí um trabalho clean do clean. A gente sabe que tem gente boa de PVP. Mano, se tiver alguma dor de cabeça, mano, comenta aqui no grupo comigo e tal. Mas, mano, deixa quieto. Mano, eu tô traumatizado, irmão. Não faz ideia do quanto traumatizado eu tô. Bola pra frente, mano. Ah, vambora. Tá ligado? Pegue o jogo, mano. Vocês sabem que isso aqui é um joguinho que é todo bugado. Morreu, morreu. Ganhou, ganhou. Perdeu, 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 né? Foi assim, Gabi. Samurai matou um da Elements. Aí o Samurai pegou e deu frame. Chutou o corpo dele e foi de ban. Ninguém nunca me mostrou essa porra aqui, né? Ninguém nunca me mandou. Eu não vi. Tá devendo, Gabi? Devendo não, irmão. Se passasse por um terço do que eu passei aí, mano, por causa de guerra, por causa de problema, porra, você ia querer tomar distância do jogo. Você viu sim? Eu não me lembro se eu vi. Eu não me lembro se eu vi, mano. Vamos lá.